Oi, galerinha! Olá! Estamos aqui hoje para fazer o que, chamando? Hoje nós vamos fazer o presente do papai, né, Tia Bebê? Ah, verdade! Todo mundo aí recebeu esse pacotinho? Sim! Vamos ver se tem que ver? Vamos ver, então. Vamos abrir. Não pode abrir o papai, né, porque isso vai ser feito antes de entregar, né, Tia Bebê? É verdade, né? Tem que fazer com a mamãe. Olha só! E no kit vem, tem duas tintas. O que mais, Tia Bebê? Vem o pano, o prato, né, esse pano aqui. E as letrinhas, né, o hold. Olha só! E aqui no molde está escrito assim, I love, né, que o coração significa o amor. E o dele. Aí tem o dele, que faz a duas vezes, com o iluminado. Mas só tem um, né, que faz a duas vezes, mas ó, tem o dois e o fininho aqui. Mas a duas vezes, é verdade. Então, é importante, nesse tamanho da palavra, que tem que cobrir a mesa. E é verdade, porque vai mexendo com tinta, né, vai mexendo com tinta. E para facilitar o pano, vamos fazer sobre a mesa, Tia Bebê? Vamos lá, então. Vamos passar aqui as tintas. Soar aqui. E agora, vamos facilitar. Para ajudar, tem um truque. Esse truque? A gente prende os moldes com fita crepe naturalmente. Ah, legal! Então, vamos lá, então. A gente virou e... Coloca aqui atrás. Coloca aqui. Vou fazer aqui de frente para vocês. A gente vai ficar de ponta mesmo, né? A gente vai ficar, ó, certinho. E agora, vamos prender o coração. Prender certinho, né? Porque é desse jeito que vai ficar, né, Tia Bebê? Sim. E agora, Tia Bebê, bem baixo, né? Isso mesmo, Tia Bebê, aqui, Tia Bebê, mais uma pedaça. E depois, o A. Primeiro, o meu aqui também. E eu deixo espaço, que depois, se eu quiser vender, né, eu vou colocar o outro. Vou dar um pouquinho mais para cá, porque eu acho que não vai comer o outro. E... Para fazer isso, pede ajuda para a Manoel, né? Para alguém com o adulto, né? Para ficar certo, certo, lindo no lugar. E olha só como ficou com a letra preta. E depois, nós tiramos ideais de tamanho. Isso! E gostamos do lado do adito. E agora, Tia Bebê, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa botinha aqui, ó. Uma escondinha. E pode ser de lavar bolsa, né? A gente da mamãe primeiro, né? A mamãe pode cortar um pedacinho, né? Para vocês usarem. Nós vamos usar um ladinho de plástico, de papel para colocar. Mas vocês podem usar uma tampinha aqui. Vamos usar mais uma tampinha. É, mas depois também é só lavar. A gente tem que usar. E só lavar que sai. Então, nós vamos pôr vários... Várias cores, né? Várias cores. Várias cores para cima, ó. Além dessa tinta que foi, né? Vocês podem usar. Vocês têm em casa, né? Se tiverem outras cores que quiser estar usando também. Pode usar. A gente tem que usar. Aí. Então. Aí. 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 Pronto. 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 Vamos lá, gente. A gente já envia. Agora. O que nós vamos fazer? Nossa. Pegando a tinta aqui com a espuminha. E vamos fazer muito fácil, minha mãe. É só ir bater aqui, ó. Ah, gente. Então, vamos lá. Vou começar com o meu com o vermelho. E pode ir misturando as cores. Fica bem bonito quando mistura as cores. Ah, é verdade. Olha, vai fazendo toda a volta. Uma letrinha. Da letra. Coração também. Mais um coração. O papai era mãe. Já não. Nossa, papai era mãe mesmo. Está ficando muito bonito, né? Muito bonito, colorido, né? É verdade. E fora isso, a Tia Day também vai ensinar uma música, né? Vai. A Tia Day já cresce, né? A Tia Day já cresce, né? Vai fazer um dia, né? Um dia doce, um dia doce, um dia doce. Tem o cartão de inglês também, né? Nossa, tem vários presentes. E o papai vai ficar muito feliz. Fora o ponto que nós ensinamos a fazer. Aí, a Tia Day não pode esquecer, né? O papai vai fazer uma receita. Poxa, boa. Nossa, que delícia. É muito fácil esse presente. Fica tão bonito. Fica lindo, né? Tia Vivi. Daí, aqui no meio, tem que fazer também, né? Olha, tem. É verdade. Olha, eu já tinha quase que ser de te amando aqui. Vamos te amando aqui. Olha, meu, eu já fiz o D. Agora, vou tirar ele com cuidado. E já vou colocar ele aqui. Para voar. Ah, eu também. Vou colocar ele. Tira bem devagar, para não fazer a folha. Vou enravar aqui. Vai ser uma meleca, né? Ah, você tem que tomar cuidado também. Para não forrar. Devagarzinho, com todo carinho, com muito amor, né? É verdade. Fica lindo, meu filho. Fica lindo. Vai adorar esse presente. Tia Amanda, eu terminei. O meu ainda falta ainda. Passar uma lua aqui. Nossa, olha o da Tia Amanda. Que bonito, bem colorido. E já estou terminando também. Muito bom. Estou meia. O papai adora. Ai, eu esqueci. Ai. Agora sim. E agora, viu? Ficou assim, né? Agora nós só precisamos tirar os moldes, né? Cuidado, né? Para não pôr nada. Porque ainda precisa secar, né? O gatinho está molhado ainda. Dá para usar esse molde também, para fazer outros, né? Se tiver em casa. Sim. Para ficar bem legal. Se tiver um irmãozinho que quiser fazer também, dá para usar esse molde. Olha de capricho que ficou. Vamos mostrar? Vamos. Olha que lindo. Olha o pessoal como ficou. E aí? Gostaram? Gostaram? Quem quiser pode ir para a escola, né, Tia Amanda? Marca a escola. Para trazer a surpresa para o papai. E aí, depois que secar, vocês colocam de novo dentro do saco, dobra, 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 dobra. O que a gente fecha, né? Para receber o papai. Para receber o papai. Com o cartão. Com o cartão. Que bom, hein, papai? Vai adorar. Tchau, pessoal. Tchau. Um beijo. Tchau.